Hoje é dia da gente matar hordas e hordas de zumbis dos jeitos mais bizarros e estranhos possíveis. A gente está com Dead Rising 4, jogo recém-lançado, sequência de uma franquia de sucesso que a grande parte de vocês eu acredito que já conhece e que mistura a zoeira com hordas gigantescas de zumbis e um apocalipse um tanto quanto estranho. Então vamos lá, jogando, comentando as nossas primeiras impressões e fazendo aquela zoeira muito louca aí pra ver o que o jogo nos oferece. Nossa! Que porra é essa? O zumbi já começa a cair no corpos e corpos. Vamos aqui ver o que a gente tem pra fazer. Já temos aqui uma cópia da Lucille e vamos destruir a zumbizada, cara. Porque isso aqui é Dead Rising. Já começa socando a horda de zumbis, batendo em todas elas e sangrando os zumbis e pegando um pouquinho de sangue pra gente também. Porque nada melhor do que gosma de zumbi no café da manhã. Olha que delícia. Fazendo um combo de 37 e vai contando o combo. E esse é Frank, o protagonista aí. Muito querido. Continuar batendo com o bando. E agora a gente tá com uma outra arma pelo que eu tô vendo aqui. Que maravilha, cara. Ó, a gente consegue fazer com ambos rotacionais e destruir. Saia do meu sonho. Sempre que rola essas coisas meio Silent Hill. Ou você tá em Silent Hill ou são sonhos mesmo. Fica a dica aí. Bó, tamo dano elemental na nossa arma aqui, cara. De alguma forma acabou a arma que a gente tinha. E vamos bater. Dead Rising é um jogo de zumbi onde as armas de fogo não são muito eficientes. Só até são, mas é muito mais divertido você espancar as hordas assim, cara. Quebrando a tua mão. Olha! Uou! Uou, uou, uou! Tá bom, né? Por que não dedicar mais tempo a um só? Nossa arma tá quase acabando. Nosso HP também tá quase acabando. Vamos sair fora daqui. E vamos seguir pra lá porque tá meio estranho assim. Morrer no nosso próprio sonho é meio sacana, né? Agora a gente tem uma besta aqui. Talvez seja... Ah, umas referências marotas aí a The Walking Dead, né? A gente tem a Lucille. A gente tem a besta do Daryl aqui. Ou talvez não. Talvez não tenha nada a ver. Vamos passar correndo. Uou! Olha só. Arma elétrica. Ok. Então vamos usar essa arma aqui pra poder passar por essa outra parte da horda. Sai correndo. Mata mais. Sai, gente. Eu só quero passagem. Só isso. Sai. Caramba! Ok, peraí. Peraí, peraí. Tava zoando. Ai! Tocou 18 de life. Mas calma. Pode aí, gente. Boa! Olha só. Você já se divertiu. Eu vou. Que isso? Eu morri pra mim mesmo? Falei que era um sonho? Mickey Choo. 4 de setembro de 2021. 8 horas de 2022. Eu ia receber uma medalha do presidente. Eu fui apertar a mão dele, tropecei e meio que dei um soco nele. No pescoço. No pescoço? Eu tropecei. Deu um soco sem querer no pescoço do presidente. Você adora me fazer parecer um idiota, né? Seu lugar é num tabloide, sabia? Ah, vai se ferrar. Ah, é um assunto delicado, né? Seus pais foram mortos por jornalista de tabloide. Ah, ah. Pra onde estamos indo? Mas que... Willamette! 32. Só, me escuta. Você disse que a gente ia jogar minigolfo. Com todo o respeito, professor. Não acredito que você caiu nessa. Eu amo minigolfo. Escuta. Existe uma base militar secreta. Ah, por favor. Outra conspiração idiota na internet. Não é idiota. Fazem pesquisa científica ilegal. Dê a volta. Experimentos humanos, Frank. Dê meia volta. Frank! Não é, Frank! Tô louco. Todas as vezes que falamos depois da aula, alguma vez, eu insinuei que queria voltar pra Willamette. Vai ser tranquilo. Você precisa relaxar. É, fala isso antes de começar a gritar. Você sempre diz que eu tiro fotos horríveis com meu celular. Você tira. Então, existe coisa melhor do que aprender com um dos melhores fotógrafos do mundo? E apelou pro ego, hein? Essa é a minha câmera. Sim, tava pendurada no seu armário. Que tava travada. Não, muito bem. Escuta. A fonte disse que tem sacos de corpos entrando e saindo. Rumores de testes humanos. Mísseis abandonados. Qual é, Frank? Como pode dizer não pra isso? Não. Frank. É a nossa chance. Por favor. Tá. Mas eu dirijo. O quê? É assim que começa a treta, gente. É assim. Os caras vão lá com uma ideia de... Vai dar tudo certo. A gente vai se dar bem. O cara tenta ser safadão. Tenta dibrar a vida. A vida dibra de volta. E coisas ruins acontecem. Esse é o plot de qualquer filme de terror. Óbvio que esse jogo aqui é mais voltado pra ação e o espancamento e a explosão e a destruição de zumbis. Mas a gente aprende coisas também enquanto estamos jogando. Então saímos de um sonho para vir investigar uma base onde supostamente está acontecendo um monte de coisas ilegais. Vamos usar... A nossa qualidade investigativa e a nossa câmera pra conseguir a história e sermos reconhecidos pelas pessoas. Porque é tudo isso que a gente quer. Vamos abrir aqui. Cartão de acesso ao seu. Foi fácil assim, cara. Usei a câmera pra documentar a história e pegar pontos de prestígio. Então os pontos de prestígio estão de volta. E dessa vez com a documentação da câmera. Como a gente tinha no Death Rising clássico. Então vamos tirar fotos aqui, ó. Eu já fiz isso, né? Agora eu vou ficar pensando nisso. Os caras estão socando pessoas ilegalmente ali. Vamos tirar umas fotos e postar no Face. Ó lá, ó. Até os presuntos caíram na foto também. Sorria, galera. Vamos dar um zoom aqui. Sendo espancada. Pegamos o espancamento. Deve ter as cenas, né? Ó, terror. Horror mais drama. Ótimo. Acho muito legal essa parte, velho. Mas tem uma selfie, por que não, né? Tira da gente. Vai lá. Ó, nada é melhor do que sorrir perto de um pequeno espancamento. Classe C. Horror e drama. Tire uma foto classe C. Ótimo, cara. Expressão. Dá pra mudar a expressão. Olha isso, cara. É não curtir. Achei muito ofensivo esses presuntos ali, ó. Horrível. Então tá, caras. Vamos que vamos. Eu só espero que a gente não tenha aquela questão dos dias pra poder investigar. Porque isso me mata. Pode ser até legal. Mas eu jogando um jogo que tem prazo pra acabar. Fico extremamente tenso. Às vezes sem saber o que fazer. E o tempo vai passando. É terrível mentalmente pra mim. Então vamos ver se esse aqui também vai ter essa questão. As câmeras desligadas. O escurinho. Coisas acontecendo. E é um mistério. Eu nem assustei. Opa! Ok. Tem uma pessoa meio passando mal aqui, gente. Que zumbi? Como assim? Então tá, né? 10 pp pra nós. Nossa, a primeira arma. Uma chave de boca grande, velho. Vamos lá. Qual é a gente? A única saída é abrindo todas as telas. O que? Eu não tô surpreso. Ele tá de sacanagem comigo. Tá pronto? Tô. Tô pronto. Mais ou menos. Olha a minha cara de pronto. Peraí, 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 peraí. Deixa eu tirar uma selfie. Não libera não. Libera não. Tira selfie, tira selfie. Tira selfie. Que lindo. Ah, isso é tacular. O que você vai fazer no momento de tensão? Bate uma foto. Ai. Tava tirando minha selfie, gente. Bate uma foto e depois você lida com a tensão. Começar a bater em todos vocês. Sai. Tá aqui. Pronto. Consegui me matar. Liberou uma pequena célula aqui. Tá tranquilo, galera. 7B. Caramba, que galera é essa, Diego? Ótimo, ótimo, ótimo. Aguilhão elétrico. Mais uma garrinha fia aqui. Tá cheio o nosso inventário. Toto. Se eu nasci pronto. Não. Vamos curar, então. Bebi uma aguinha. Tá bom, bem. Agora pode vir todo mundo, gente. Uou. 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 É assim que se faz. Vamos lá, aquele golpe maroto. Aquela bicuda. O quê? Ó, 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 ó. Ah, não aconteceu nada, cara. Continua socando. Ih, rapaz. 55 de combo já. O jogo é assim, né, velho? Você vê que a coisa vai ficar sinistra quando logo no começo você já dá um combo de 60. Então espere mais uma renca de zumbi. Afinal de contas, é quase que a marca registrada de Dead Rising. Resta saber se esse Dead Rising vai abraçar mais a zoeira ou vai ficar um pouquinho mais sério. Mas ela tá descendo ali. Esse Frank é muito louco, gente. Tá maluco. Vamos lá. Ele tem uma cara de psicopata. Ele é muito doido. Os objetivos de vida dele também são tanto quanto malucos. Mas tudo bem. Ele é carismático. E é esse cara que a gente tanto gosta. Né, verdade? Vamos continuar aqui agora. Pra ver que mistério que tá rolando, velho. Vamos abrir essa porta. Tira uma foto e tu dispôs. Classe F. Diversos. Tá meio horrível isso, né? Alinha. Acerta. Perfeito. Acho que o equipamento serve pra estimular mudanças no cérebro. Você é estudante de medicina também? Não. Eu leio muita ficção científica. Vamos virar pra cá agora. Bater aquela self-zona, ó. Vamos fazer a expressão. Eu quero a expressão assim, ó. Não entendi o que que é isso aqui. Fora de quadra. Por quê? Só porque eu tô na foto, gente. Tá bom. Vamos pra foto normal. Parece que estavam fazendo operações neles. Já existe uma vacina pro zumbismo. Qual o sentido disso? É assustador. Seja lá o que for. Então já curaram a galera. E aí tem a vacina e tudo mais. E o mundo voltou ao normal, mas ainda existem zumbis. Eu não cheguei a zerar o Dead Rising 3. Vamos pegar essa parada aqui. Você vai tirar uma foto disso, né? Oh, já. Você insiste? Vamos lá. Pronto. Zombrex. Suprime o zumbismo se você for mordido. É, mas todo mundo é imune ao parasita agora. Porra, onde é que eles conseguem esses zumbis? Olha, não precisamos de todas as respostas. Só o suficiente pra vender a história. Anda, vamos. Isso é que é jornalismo 1010, né, velhos? Basicamente ele já tá melhor do que muito jornalismo atualmente. Ligue a visão noturna. O que tá falando? Ah, eu instalei um monte de filtros novos na sua câmera. Então, depois que você parar de resmungar que nem um velho, testa aí o filtro. Ah, legal. Alguma coisa interessante. Não, não. Tô procurando. Tô procurando. Não tem nada de legal nisso. Me lembra Outlast. Vou continuar por aqui porque agora acho que é a parte de fora. Péssima noite pra não colocar cueca. Ah, Frank. Que mojo. Ah, Frank. Você é um tipo, cara. Olha a minha câmera, cara. Ela tem até um analisador de espectro. A gente pode hackear coisas com ele. Olha isso. Tá marcando a parada, tá hackeando. Primeira câmera hacker da história da humanidade. Ó. Porta aberta. Essa é a cobaia. 3, 2, 4. 3, 2, 1. Pode começar. Pode começar. O que tá acontecendo? Vai ter aquela fotinha maruta, né, cara? E como isso aqui é uma coisa meio que não acontece todo dia. Tá pena, né, gente? Olha, olha. Cara, esse modo da foto já ganhou o dia. Vamos abrir aqui, ó. Atrair e cinere o zumbi. Vamos atrair, então. Eita, já botamos fogo nisso. Vai lá, zumbizão. Ó, carninha pra você, amigão. Vai lá. Delícia. Tampa fogo nisso. Mata. Queima. Isso, garoto. Morreu? Irresistente, cara. Churrasquinho, olha lá. Tá rodando. Queima de novo. Brutalidade. Vamos que vamos. Nada dessa de... Ah, tem que se importar com zumbi. Não tem não, cara. Você tampa fogo, você mata, pra você não morrer. Se você tiver a cura, tudo bem. Aí sim, mas quando você não tem... Se bem que aqui eles têm, né? Então, Frank, seu maldito seu coração. Vou fazer uma foto. Ih. Ai, caramba. Bela foto. Muito boa. Essa ficou boa. Eles devem estar testando algum tipo de arma biológica com o vírus aqui. Vick, não! Não, porra! Que porra você tá fazendo? A gente combinou de pegar a história e vazar. Eu não podia. Eu não podia. Fica calma, Vick. Eu falei, fica calma, porra. Você colocou a gente em perigo. Você ia deixar ela... Só usar ela? Pra quê? Pra eu ganhar meu prêmio. Suas fotos! Suas fotos, idiotas! Eu sou um repórter, Vick. É isso que eu faço. Eu reporto! E se não pode fazer igual, se não consegue tirar o foco de você, então é melhor dar-o fora daqui! Toma! Eita! Vai, vai, vai! Vamos criar uma arma de combo. A gente segura dois. Abre e cria aqui. Marreta. Agora a gente pode fazer aqui, ó. Criar uma marreta explosiva. Show de bola. Estamos fazendo agora uma marreta com granadas, caras. Por que não? Olha aqui. Amarra uma granada. Faz sentido. Parece que não é nada perigoso. Vamos ver aqui, ó. Abre aqui. E vamos lutar contra os zumbis. O problema de uma marreta com uma granada é que se explodir, se pode você também. Olha! Eita! Beleza. Pega fogo na parada e a gente tá tranquilo. Uou! Filha da puta! 20 minutos de jogo e a gente já matou 100 zumbis. Uou! Nossa senhora! Muito melhor que minigolfo! Pegamos um level! Então estamos no level 2. Opa, opa, opa. O que é isso aqui, ó? Café. É uma cafezinha, né, gente? Depois de matar um monte de zumbi e recuperamos o nosso HP. Bota o kit médico de volta. Começa a hackear aqui a parada, então. Pronto! E vamos bater uma selfie aqui com esse monte de zumbis ali embaixo. Vamos fazer uma cara mais assim, né, velho? Porque afinal de contas você tá vendo um monte de zumbi prestes a ser liberado. Tipo assim. Nossa, que lindo! Ótimo! Espetacular! Classe de selfie. Vamos sair fora. E vamos abrir o portão. Tudo bem. Escapamos da base. Não, ainda não. Achei que tínhamos escapado, mas agora sim. É, Vicky, que esteja no carro. Não! Não! Vicky! 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 Ai, que merda! Maldita Vicky. Merda! 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 Porra! Merda! 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 É, Vicky, por que você fez isso? Informe de imprensa do Pentágono no 5 de setembro de 2021. Na noite passada, Frank West atacou guardas desarmados no centro de treinamento de reservistas de Willamette, no Colorado. Uma caçada por todos. O que é isso? Como assim? Uma caçada por mim? Que começo lindo, cara. Estilo bem legal essa parte aí. Olha, abriram outro shopping. É o maior shopping do mundo. Black Friday. Nossa! É o maior shopping do mundo. É o maior shopping do mundo. De novo, Nell, por favor. Primeiras impressões. Joguei mais ou menos uma hora. Gostei. Achei que o jogo está misturando muito bem elementos de humor com uma certa seriedade, um plot um pouco mais denso. O que talvez faça você querer saber mais o que está acontecendo e conseguir esse furo de reportagem, mas ao mesmo tempo saber o que está rolando. A jogabilidade é aquilo que a gente já está acostumado com Dead Rising. Não tem nada a acrescentar e nada a retirar. Os itens aqui, as coisas novas, os troços que a gente vai poder montar. Provavelmente deve vir muita zoeira aí. É um jogo que está promissor. Achei esse início bem empolgante. O Frank, querendo ou não, ele é bizarro, mas ele é extremamente carismático. E eu acho que Dead Rising estava devendo num personagem tão carismático assim. O do 3 não é tanto. O do 2, mais ou menos. E o Frank é realmente o cara mais amado da franquia. De mais, a gente vai jogando aí, sei lá, né? Provavelmente não deve ter mais vídeos de Dead Rising aqui, a não ser que vocês gostem muito. Mas fica essa primeira impressão. Está ok, está bacana. A gente tem que ver, claro, depois que zerar, se ficou bacana. Se a história realmente não deixou a desejar. Se ela não desviou aí. Se ela foi empolgante do início ao fim. Se as side missions não foram repetitivas. Porque Dead Rising tem um pouquinho dessa questão de side missions um tanto quanto repetitivas. Então, tomara que esse aqui, eles tenham conseguido ser criativos com esse quesito específico. Beleza? Obrigado por terem assistido. Espero que tenham gostado do vídeo. A gente se vê nos próximos vídeos.